Shalom, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Márcio Marafiotti e hoje eu vou ler o livro de Esdras. No primeiro ano do Dariu, rei da Pérsia, realizou-se o que Adonai tinha dito pela boca do profeta Jeremias. Adonai moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e este mandou proclamar em todo o reino. Também por escrito o seguinte, O Deus de Israel, é ele o Deus que está em Jerusalém, e em qualquer parte onde algum dos sobreviventes estiver morando, a população local deve ajudá-lo com prata e ouro, utensílios e animais, entregando-lhe também a doações espontâneas para o templo do Deus de Israel. Então o chefe de família de Judá e de Benjamim, bem como os anciões e levitas, enfim, todos aqueles que sentiram movidos por Deus para irem construir o templo de Adonai, Puseram-se a caminho, e todos os vizinhos os ajudaram com tudo, com prata, com ouro, com utensílios, animais e objetos preciosos em grandes quantidades, sem falar de todas as doações espontâneas. O rei Ciro também mandou buscar os objetos pertencentes à casa de Adonai, que Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e depositado no templo de seu próprio Deus. Ciro, o rei da Pérsia, mandou entregá-los a Nitridates, o tesoureiro, que por sua vez os entregou, bem conferidos, a Sarabazar, o príncipe de Judá. Eis a relação. Trinta taças de ouro, mil e vinte e nove taças de prata, trinta cálices de ouro, quatrocentos e dez cálices de prata, mil objetos diversos. Total dos objetos de ouro e de prata, cinco mil e quatrocentos. Tudo isso, se a Sarabazar levou ao conduzir os exilados da Babilônia para Jerusalém. Toda a Assembleia se opunha de quarenta e dois mil trezentos e setenta pessoas, não incluído os escravos e escravas, que somavam sete mil trezentos e trinta e sete. Também havia entre eles duzentos cantores e cantoras. Tinham seiscentos e trinta e seis cavalos, duzentos e quarenta e cinco mulas, quatrocentos e trinta e cinco camelos e seis mil seiscentos e vinte jumentos. Quando algum chefe da família chegou ao templo de Adonai em Jerusalém, fizeram doações voluntárias para a casa de Deus, a fim de que pudessem ser reconstruídos no seu lugar. Entregaram ao tesoureiro do culto, conforme suas posses, sessenta e um mil dragmas de ouro, cinco mil minas de prata e cem vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e uma parte do povo se estabeleceram em Jerusalém. Os cantores, os porteiros, os oblatos e israelitas restantes foram para as suas respectivas cidades. Quando chegou o sétimo mês, os israelitas estavam instalados em suas cidades. Então todo o povo, como um só homem, reuniu-se em Jerusalém. Josué, filho de Zosedeque, com seus irmãos sacerdotes. Isorobabel, filho de Salatiel, com seus irmãos, começaram a construir o altar de Deus em Israel, para oferecer o holocausto, conforme está escrito na lei de Moshe, homem de Deus. Construíram o altar sobre as bases antigas, apesar de estarem com medo dos povos das terras. E aí ofereceram o holocausto a Adonai, holocausto de manhã e de tarde. Celebraram a festa das tendas, conforme está prescrito. E cada dia ofereceram os holocaustos, conforme o número marcado pela lei, para cada dia. Além desse sacrifício perpétuo, ofereceram sacrifícios prescritos para os sábados, para a lua nova, como também os sacrifícios próprios de cada festa consagrada a Adonai. E mais os que cada um oferecia voluntariamente a Adonai. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer o holocausto a Adonai. Embora os fundamentos do templo ainda não estivessem colocados. Deram dinheiro aos cortadores de pedra e aos carpinteiros. Deram comida, bebida, azeite aos sidônicos, aos tíricos, para que transportassem por mar até Jope, madeira de cedro do Líbano, conforme a autorização de Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois da chegada à casa de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, junto com o restante de seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos que haviam regressado do cativeiro para Jerusalém, começaram os trabalhos. Confiaram aos levitas, com mais de vinte anos, a direção das obras do templo de Adonai. Josué, com seus filhos e irmãos, Cadmiel e seus filhos, Odivias apresentaram-se em conjunto para dirigir os construtores da casa de Deus. Quando os construtores tinham colocado os alicerces do templo de Adonai, chegaram os sacerdotes paramentados e com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, louvando Adonai conforme determinação de Davi, rei de Israel. Entoaram um hino de louvor e gratidão a Adonai, cantando, Ele é bom e seu amor para com Israel é eterno. E todo o povo manifestava em alta voz sua alegria, louvando Adonai, pelo fato de estarem sendo colocados os fundamentos da casa de Adonai. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de família mais idosos, que tinham visto com seus próprios olhos o templo antigo, quando ainda existia, choraram em voz alta, enquanto diante deles eram postos os alicerces do templo novo. Mas muitos outros davam gritos de alegria, e ninguém conseguia distinguir entre as manifestações de alegria e as lamentações, pois a gritaria do povo era muito forte e podia ser ouvida de longe. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os homens que tinham voltado do exílio estavam reconstruindo o templo de Adonai, o Deus de Israel, apresentaram-se a Zorobabel e aos chefes de famílias e lhe disseram, Gostaríamos de colaborar na construção, pois honramos o vosso Deus do mesmo modo como vós e lhes oferecemos sacrifícios desde o tempo de Adonai, rei da Assíria, que nos mandou para cá. Mas Zorobabel, Josué e os outros chefes de família de Israel responderam, Não convém que nós e vós construamos juntos a casa de Deus, Nós a construiremos sozinhos para Adonai, o Deus de Israel, conforme endorou Sírio, rei da Pérsia. Então o povo da terra começou a desencorajar os judeus, fazendo-os ficar com medo de continuar as obras. Chegaram a subornar alguns conselheiros para que fizessem fracassar os planos deles. Durante todo o tempo de Sírio, o rei da Pérsia, até o reinado de Dari, o rei da Pérsia. No começo do reinado de Xerxes, escreveram uma carta de acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Também no tempo de Atarxerxes, Mitridades, Tabeael e mais outros colegas seus escreveram contra Jerusalém uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. O documento estava escrito em letras aramaicas e em língua também aramaica. Depois, o governador Reun e o secretário Sansai escreveram ao rei Artaxerxes contra Jerusalém uma carta nestes termos. O governador Reun e o sacerdote Sansai, com os demais colegas, os juízes e comissários persas, o povo Uruk da Babilônia e da Susa, isto é, os ilamitas, mas outros povos que o grande e glorioso Assurbanibal deportou e instalou-se nas cidades da Samaria e outras regiões da Transeufratênia. E eis o teor da carta que enviaram ao rei Artaxerxes, seus servidores, os homens de Transeufratênia. O rei deve saber que os judeus e a Rudins, que estiveram aí perto de ti e agora estão aqui entre nós e vieram para Jerusalém, estão reconstruindo essa cidade rebelde e ruim. Estão levantando os muros, estando os fundamentos já colocados. Ora, saiba o rei que, se esta cidade for reconstruída e os muros forem restaurados, não serão mais pagos impostos nem contribuições em espécie, nem pedágio, o que será um grande prejuízo para a corte real. Ora, como fomos súditos fiéis da corte e não nos agrada ver o rei desprestigiado, enviamos ao rei essas informações. Se mandares consultar o livro dos anais e seus antepassados, nesse livro dos anais encontrarás e ficarás sabendo que esta cidade é uma cidade rebelde e habituada a se revoltar desde os tempos antigos. Foi por isso que esta cidade foi destruída. Avisamos o rei que, se esta cidade for reconstruída e os muros restaurados, a transeufratênia deixará de pertencerte. O rei mandou a seguinte resposta. Ao governador reúm ao sacerdote Sansai e demais autoridades de Samaria e outras localidades da transeufratênia. Saudações. Comunico que a carta que vos enviaste foi lida em tradução na minha presença. Por ordem minha foram feitas as investigações e ficou comprovado que tal cidade, desde os tempos antigos, se tem revoltado contra os reis e nela houve movimentos de desobediência e rebelião. Em Jerusalém houve até reis poderosos que dominaram toda a transeufratênia, recebendo impostos, contribuições em espécie e outros tributos. Por isso, tratai de fazer parar aqueles homens. Aquela cidade não deve ser reconstruída, enquanto eu não der a ordem. E cuidai de agir com presteza, para que não aumentem os prejuízos do governo real. Logo que a cópia do documento do rei Ataxésis foi lida diante do governador reúm, do sacerdote Sansai e dos colegas, partiram depressa para Jerusalém ao encontro dos Iau-Rudim. E, pelas armas, obrigaram-no a suspender os trabalhos. Desta forma, a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém ficou interrompida até o segundo ano do reinado de Dariu, rei da Pérsia. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ado, profetizaram aos Iau-Rudins de Judá e de Jerusalém o nome de Deus de Israel, que estava com eles. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, se movimentaram e começaram a trabalhar na reconstrução do Templo de Deus em Jerusalém. A seu lado estavam os profetas de Deus, prestando-lhe apoio. Naquele tempo, Tatanai, governador da Trans-Eufratênia, e Sedar Bazunai, com os colegas, foram procurá-los e lhes perguntaram Quem vos deu autorização para construir esse templo e levantar essas paredes? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Mas a providência de Deus era favorável aos anciões dos Iau-Rudins, e por isso não receberam ordem de parar, antes que um relatório chegasse a Dariu e viesse uma carta de resposta. Cópia da carta de Tatanai, governador da Trans-Eufratênia, Sedar Bazunai e seus colegas, funcionários da Trans-Eufratênia, enviaram ao rei Dariu. Enviaram ao rei um relatório nos seguintes termos. Ao rei Dariu, muita paz! Saiba o rei que estivemos no distrito de Judá, onde está o Templo do Grande Deus. Ele está sendo reconstruído com pedras enormes e as paredes estão revestidas de madeira. O trabalho está sendo realizado com muito cuidado e progride nas mãos deles. Interpelamos aos anciões e lhe perguntamos, quem autorizou a construção deste templo e a reconstrução das paredes, restauração das paredes? Perguntamos também quais eram seus nomes, a fim de levar tudo ao teu conhecimento. E assim anotamos os nomes dos homens que os chefiam. E foi esta a resposta que nos deram. Somos servidores de Deus do céu e da terra, e reconstruímos o templo que já existiu antes por muitos anos, construído e acabado por um grande rei de Israel. Como nossos antepassados irritaram a Deus do céu, ele os entregou ao poderoso Nabucodonosor, o Caldeu, rei da Babilônia, que destruiu esta casa e levou o povo prisioneiro para a Babilônia. Mas no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, e de Ciro, o rei Ciro deu ordem para a reconstrução deste templo de Deus. O próprio rei Ciro retirou do templo da Babilônia os objetos de ouro e de prata, pertencente ao templo de Deus, e que Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém e transportado para o templo da Babilônia. Tudo foi entregue a Sassabazar, que também foi nomeado governador. Ciro disse-lhe, Toma os objetos e vai depositá-los no templo que está em Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu lugar. Veio então Sassabazar e colocou os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. Desde então até o presente, a construção se acha em andamento e ainda não foi terminada. Agora, se o rei achar conveniente, faça-se uma investigação nos arquivos reais, lá na Babilônia, para saber se o rei Ciro deu ordem de reconstruir este templo em Jerusalém. Que o rei nos transmita sua vontade a esse respeito. O rei Dario ordenou então que fossem feitas pesquisas no arquivo, onde se guardavam os documentos, lá na Babilônia, na fortaleza de Kitabaldana, situada na província da Média. Foi encontrado um rolo, na qual estava escrito, Memorão, Memorandum. No primeiro ano de seu reinado, Ciro deu uma ordem a respeito da casa de Deus em Jerusalém. O templo será reconstruído como lugar em que se imolam os sacrifícios, e seus alicerces devem ser restaurados. Sua altura será de 30 metros, e a largura também de 30 metros. Terá três fileiras de pedras talhadas, e uma de madeira. As despesas devem correr por conta do tesouro real. Além disso, devem ser envolvidos os objetos de ouro e prata, pertencente à casa de Deus, e que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e levou para a Babilônia. Tudo deve voltar ao seu lugar no templo de Jerusalém, e ser depositado na casa de Deus. Assim, pois, Tatanai, governador da Transeufratenia, Cesar Bazonai e demais funcionários da Transeufratenia, não vos intrometais. Deixairo, governador dos Yahudins e os anciões dos judeus Yahudins trabalhar. Eles podem reconstruir esta casa de Deus no seu lugar. E agora, determino o quê? Determino como deveis proceder com aqueles anciões dos Yahudins no que diz respeito à reconstrução da casa de Deus. Com as receitas do rei, provenientes dos impostos recolhidos na Transeufratenia, deveis reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens, tudo o que gastarem. O que for necessário para o holocausto ao Deus do céu, como novilhos, carneiros e cordeiros, trigo, sal, vinho, azeite, tudo lhes deve ser fornecido cada dia, sem falta, conforme as determinações dos sacerdotes de Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus do céu e rezem pela vida do rei e de seus filhos. Ordeno também, se alguém modificar este decreto, arranque-se de sua casa uma viga de madeira e nela seja encostada e pregada. Enquanto a sua casa seja transformada num montão de lixo e o Deus que lá mora para ser invocado, destrua qualquer rei ou nação que contrariar esta ordem e destruir aquele templo de Jerusalém. Eu, Dario, rei da Pérsia, dei esta ordem, que seja executada prontamente. Tatanai, governador da Trans-Eufratênia, e Cesar Buzanai, com seus colaboradores, se submeteram inteiramente ao que Dario tinha ordenado. Os anciões de Israel foram construindo com êxito, de acordo com as profecias dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado, e puderam terminar a construção, conforme a vontade de Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo ficou concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dario. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e o restante dos repatriados fizeram a festa de inauguração desta casa de Deus. Como o rito de inauguração da casa de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e para a expiação dos pecados de todo Israel e molaram 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. Deram posse aos sacerdotes das diversas categorias e aos levitas das diversas classes para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moshe. Os que tinham voltado do exílio celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Todos os levitas, sem exceção, se purificaram e, estando purificados, imolaram a Páscoa para todos os repatriados, para seus irmãos sacerdotes e para si próprios. comeram a Páscoa não só os israelitas que voltaram do exílio, mas também aqueles que tinham evitado o contato impuro com os pagões da região e se tinham ajuntado a eles para procurarem a Adonai, o Deus de Israel. Celebraram com alegria durante sete dias a festa dos pães sem fermento, porque Adonai lhes tinha causado uma alegria, fazendo a oração, fazendo o coração do rei da Assíria voltar-se a favor deles, a ponto de apoiá-los na reconstrução do templo de Deus de Israel. Depois desses acontecimentos, o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, chegou a Esdras, filho de Saraias, filho de Azarias, filho de Alcias, filho de Silom, filho de Sadoc, filho de Aquidope, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mariote, filho de Zaraías, filho de Ozê, filho de Bosse, filho de Abizuí, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba, bom conhecedor da lei de Moshe, dado pelo Adonai, o Deus de Israel. Como a mão do Adonai, seu Deus, o protegia, o rei satisfez todos os seus desejos. Ele levou para Jerusalém bom número de israelitas, de sacerdotes, de levitas, de cantores, porteiros e oblatas. No sétimo ano do rei de Artaxerxes, ele chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano do rei. Ele tinha marcado o dia primeiro mês para a partida da Babilônia e no dia primeiro do quinto mês ele chegou a Jerusalém, graças à mão bondosa de Deus que o protegia. É que Esdras se tinha aplicado de todo o coração ao estudo e à prática da lei de Adonai e se propusera ensinar aos israelitas as leis e os costumes. Eis a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Escriba Esdras. Escriba especializado no conhecimento da lei de Adonai e de suas determinações a respeito de Israel. Artaxerxes, rei dos reis, aos sacerdotes Esdra, secretário da lei de Deus do céu, saudações. Autorizei todos os israelitas, como também seus sacerdotes e levitas, residentes no reino, a partirem contigo para Jerusalém, caso assim o desejassem. O rei e seus sete conselheiros te confiam a missão de verificar em Judá e em Jerusalém como está sendo cumprida a lei de teu Deus, a qual está em tuas mãos. Também deves levar a prata e o ouro que o rei e os conselheiros ofereceram ao Deus de Israel, que mora em Jerusalém, assim como toda a prata e todo o ouro que receberem, receberes em toda a província da Babilônia, mais as doações voluntárias feitas pelo povo e pelos sacerdotes em favor da casa de seu Deus em Jerusalém. Com esse dinheiro, terás de cuidar de comprar touros, carneiros, cordeiros, bem como material para os sacrifícios de alimentos e bebidas. Tudo isso oferecerás sobre o altar do templo de vosso Deus, que está em Jerusalém. Quanto ao que sobrar da prata e do ouro, tu e teus irmãos podereis empregá-lo como achares melhor, de acordo com a vontade de vosso Deus. Também depositarás diante de Deus de Jerusalém os objetos que te forem entregues para o serviço da casa de teu Deus. As outras coisas necessárias da casa de teu Deus, as quais deverás arrecadar, tu as poderás retirar da tesouraria do rei. E eu, rei Artaxerxes, dou a todos os tesoureiros da transeufratênia a seguinte ordem. Deveis atender prontamente a todos os pedidos que vos fizer o sacerdote Esdras, secretário da lei de Deus do céu, até o limite de 3.400 quilos de prata, sem medidas de trigo, sem medidas de vinho, sem medidas de azeite e sal à vontade. Tudo que for ordenado pelo Deus do céu seja feito prontamente em favor do templo de Deus do céu, para que não sobrevenha algum castigo sobre o governo do rei ou de seus filhos. Também vos faço saber que não é permitido cobrar impostos, tributos ou taxas dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, oblatos nos demais servidores do templo. E tu, Esdras, de acordo com a sábia lei de teu Deus que está em tuas mãos, nomearás magistrados e juízes que administrem a justiça para todos os habitantes da transeufratênia, para todos os que conhecem a lei de teu Deus. E quanto aos que não a conhecem, tu as deveres instruir. E quem não observar religiosamente a lei de teu Deus e a lei do rei deve ser condenado à morte, ao exílio, a uma multa ou à prisão. Bendito seja Adonai, o Deus de nossos pais, que moveu o coração do rei, fazendo glorificar a casa de Adonai em Jerusalém e que virou a meu favor a benevolência do rei, dos seus conselheiros, bem como de todos os poderosos funcionários do rei. Como a mão de Adonai me protegia, eu me animei e reuni alguns dos chefes israelitas dispostos a partir comigo. Eu os reuni junto ao rio que corre na direção de Ava e ali ficamos acampados por três dias. Observei que havia conosco leigos e sacerdotes, mas não descobri nenhum levita. então mandei chamar os chefes Eleazar, Ariel, Semeias, Enatã, Jabib, Anatã, Natã, Zacarias, Moussalon, que eram chefes, mais Joanorbita e Enatã, pessoas muito ajuizadas, e os enviei a Ado, o chefe do lugar chamado Casfia, e lhes direi um recado a Ado e seus irmãos Oblatos da localidade de Cafias, pedindo-lhes que nos mandassem servidores para o templo de nosso Deus. E como a mão protetora de nosso Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram um homem muito inteligente, um dos descendentes de Mooli, descendente de Levi, filho de Israel, era a Serebias, acompanhado de seus filhos e irmãos, ao todo 18 pessoas, mais as Abias junto com Isaías, da família de Merari, mais seus filhos e irmãos, ao todo 20 pessoas, dentre os Zamblatos que Davi e os chefes tinham poços a serviço dos levitas. Vieram 220, todos foram registrados nominalmente, ali junto ao rio Aava. Proclamei um jejum, pois queríamos humilhar-nos diante de nosso Deus, a fim de obter a graça de uma feliz viagem para nós, nossos filhos e para todos os nossos bens. Na verdade, eu tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos protegerem contra inimigos durante a viagem. Tínhamos dito ao rei, a mão de nosso Deus protege todos os que o procuram, mas seu poder e sua ira pesam sobre todos os que abandonam ou abandonam. jejuamos, pois, e rezamos a nosso Deus nessa intenção e ele nos atendeu. Escolhi doze dos chefes dos sacerdotes, isto é, Serebias e Abba.